Gente, que eu passei hoje com vocês, no jantarzinho de hoje, ó. Vamos abatidinho aqui, refocando ele. Quase que a panela sai do lugar. Vou botar a panela no seu lugar. Franguinho frito. Franguinho fritinho. Quem gosta de franguinho, fica assim. Por muito tempo eu faço franguinho frito assim. Esse é o meu jantarzinho de hoje. Arrozinho aqui, prontinho também. Então vai ser arroz. Franguinho frito. Feijãozinho batidinho, refogado. É uma delícia. Esse vai ser o nosso jantar de hoje. Que a paz e o Senhor esteja com vocês. Que Deus não permite faltar nada. Não beijo ninguém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Bom restinho do franguinho fritar. Fique com água. Fique com água. aqui. Depois é só deliciar. Eu tenho a panela por lugar. Quase que a panela sai de lugar. Beijo pra vocês. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Deixa eu me inscrever no canal, gente. E esse é o nosso jantar de hoje. Fica com Deus. Tchau.